Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você aí companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate, queria que você deixasse a sua opinião sobre isso, é sempre muito importante, eu leio todos os comentários, funciona como um importante termômetro para poder saber se gostam dos vídeos, dos temas, se exagero, se acabo sendo brando demais, é muito importante, esse calibre que é ofertado por vocês me orienta no sentido sempre de tentar melhorar os conteúdos por mim apresentados, se esse daí é de suma importância para nós, afinal de contas amanhã começa o nosso mundial, vocês sabem as 4 horas da tarde, Flamengo e Aulilau lá no Marrocos, muita expectativa por parte da torcida rubro-negra, mas antes de ingressar nesse tema, queria pedir a você para se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e lembrar vocês do link que eu deixo ali na descrição de acesso à plataforma 1xbet com o código promocional Fernando Gil RN, isso mesmo, você vai lá, você vai lá, faz o seu primeiro aporte, ganha o dobro em crédito no limite até 1.200 reais e aí você companheiro vai se divertir, realmente eu tenho me divertido muito, porque tem muitos jogos com possibilidades infinitas de angariar, talvez alguma sorte, através de algumas projeções, é muito importante que vocês façam isso, então tem aí o link na descrição do vídeo lá no topo dos comentários, é o seguinte, reagir aqui a qualquer informação, qualquer reportagem da ESPN, é sempre muito difícil porque intermitentemente aparecem aqui na tela os anúncios, mas como não tem outro jeito, preciso indicar a fonte, então está aí, ESPN, então está aqui, por que Real Madrid ainda pode ter Benzema, Courtois e Militão no Mundial de Clubes, mesmo após divulgar lista sem trio? É o seguinte meus amigos, ontem por exemplo eu estava lá na Gávea, vocês viram, e aí na hora que eu estava gravando o vídeo lá no clube, o Nunes passou por mim e eu perguntei para ele, o Nunes e o Mundial e depois emendei com uma outra pergunta, ou seja, outra não, um complemento da pergunta e disse a ele, olha o Courtois não vai jogar, aí ele falou assim, é um grande goleiro, mas eu acho que nós temos que pensar em nós, primeiramente temos que resolver nossos problemas, e eu também acho, mas é impossível não comemorar, meus amigos, quando nós hoje à tarde liamos a lista de relacionados do Real Madrid e não nos deparamos ali com esses três jogadores, porque certamente são três jogadores que desequilibram muito, vocês conhecem os três, eu não preciso aqui dizer, dizer, no meu entendimento, muito mais o goleiro do que o Benzema e do que o Milital, então eu na semana passada quando recebi a confirmação da lesão do Courtois, caramba, eu não preciso aqui me fazer utilizar de um vocábulo, de uma experiência que eu nunca tive com vocês, é óbvio que eu fico feliz, você não fica feliz com a desgraça alheia, mas caramba, quando se trata do Flamengo, uma lesão que vai tirar o companheiro ali de um jogo só contra nós, por que que não pode ser visto assim como uma vantagem competitiva, não sejamos aqui hipócritas, lacradores, né, que é uma coisa que vocês sabem que eu não gosto, porra, caramba, você lê ali, Benzema, Militão, e já tinha outros desfalcos e o Courtois, você vai comemorar, e hoje à tarde, enquanto eu estava fazendo a live, eu recebi a escalação, a lista de relacionados para o primeiro jogo do Real, e eu não vi ali nenhum dos três, eu falei, caramba, então o Real Madrid desistiu realmente de contar com eles nesse jogo, possivelmente contra o Flamengo, nós temos que ganhar amanhã, mas aí, agora no final da tarde, eu confesso a vocês que eu não sabia, e eu acho o seguinte, pelo que eu estou vendo ali nos grupos do WhatsApp, no grupo do Telegram, tem muita gente que não sabe disso não, viu, que eu vou lhes contar agora, tem muita gente que acha que eles já estão fora, é o que eu estava lendo ali, eu também embarquei nessa canoa, eu estava lendo o Twitter e ele também via ali, muita gente comemorando ali, que os três estão fora, e não é bem assim, companheiro Rubro Negro, está aqui, horas antes de embarcar para o Marrocos, Real Madrid divulgou a lista dos 22 relacionados para o Mundial, destaque foi para as ausências dos astros, Benzema, Militão e Courtois, lesionados às vésperas da competição, no entanto, o time merengue ainda pode ter o trio em campo, já que o regulamento do torneio permite que o clube mexa na lista até 24 horas antes do jogo, então, meus amigos, é o seguinte, como não houve lesão nem no Militão e no Benzema, mas houve ali no Courtois, pode ser que haja uma probabilidade maior de estada na partida, eu falei em propaganda, olha só, de estada na partida, é, do Benzema e do Militão, achando eu aqui que realmente o Courtois é mais difícil, vamos lá, dessa forma, caso um dos jogadores se recupere a tempo, poderá ser inscrito até 16 horas da próxima terça-feira, Ué, Courtois sentiu dores musculares, ah, mas aí é que tá, 24 horas antes do jogo, então, preste atenção, eles estão falando aqui 16 horas da próxima terça-feira, mas, no meu entendimento aqui, no primeiro jogo deles, na semifinal, razão pela qual eles podem jogar ainda contra o Flamengo, pelo que eu tô entendendo aqui, é, no sábado, caso as duas equipes se classifiquem, muita gente que nem gosta que eu fale desse jogo aí, antes do jogo de amanhã, mas, caramba, se o Flamengo também perdeu o jogo de amanhã, não conseguisse se classificar, era pra que não tivesse nem viajado, será uma vergonha monumental, então, daqui, ó, Courtois sentiu dores musculares no aquecimento da partida contra o Malhoca, conforme apurou o ESPN, fará um exame nessa terça pra saber mais detalhes da lesão, caso eu tenha condições de estar em campo, pode embarcar para o eventual final, nem foi, Milipão com problemas na coxa, e Bezema com dores musculares na perna direita, também ficou na capital espanhola, até os exames dar informações mais concretas sobre suas respectivas lesões, aí, meus amigos, é o seguinte, tem um conflito de informações, se eram já que o Courtois estava lesionado, que os outros dois não estavam com lesões, que estavam apenas com desconfortos, esse é o termo que eles usam, outros dizem que sim, outros dizem que não, quero aclarar aqui pra vocês, eu não sou apurador, eu leio aquilo que veículos críveis, e eu acredito que a ESPN seja um veículo crível, esteja informando. Além deles, o lateral esquerdo, o Mendi e o polivalente Lucas Vasquez, também ficaram de fora da relação, ou seja, o Real Madrid com vários desfalques. Primeiro compromisso do Real é na quarta, às 16 horas de Brasília, time comandado por Ancelot, enfrenta o Al-Ali do Egito, quem avançar pega o vencedor do Flamengo e a Uelau na final do torneio. É o seguinte, meus amigos, então, aqui dizendo pra vocês a verdade, eu não queria mesmo que esses jogadores estivessem dentro de campo, agora tem alguns que escrevem e dizem o seguinte, olha, eu queria que o Flamengo ganhasse do Real Madrid completo. É aquele tal negócio, a escalação dos jogadores, a saúde dos jogadores adversários, não é um problema nosso. A disciplina dos jogadores adversários não é um problema nosso. Então, entra no campo ali, aquele que tiver na visão do Ancelot, melhor preparado, não interessa, se o Ancelot não quiser contar com nenhum desses três jogadores, não vai contar, aí pronto, isso não é culpa do Flamengo, o Flamengo estava pronto ali pra poder enfrentar quem quer que fosse. Então, eu já estou falando isso aí, porque o anti-gombro-negro pode vir, caso o Flamengo ganhe amanhã e depois do Real Madrid, dizer, mas aí também é fácil, não estava com o Mesemar no campo, não estava com o Militão, não estava com o Courtois, não estava com o Mendi, aí, meu amigo, não é um problema nosso. Isso aí é um discurso de perdedor frustrado, um discurso daquele que realmente invejoso, queria estar lá participando desse Mundial e não está, não está porque não ganhou a Libertadores no ano passado. É o tipo de argumento que eu, meus amigos, não faria, eu não me envolveria nesse tipo de argumentação, porque isso aí não é da responsabilidade do time que vai jogar contra o outro time. O Flamengo não tem nenhuma governança, eu estou interessado em um time do Flamengo. Tomara que o Flamengo amanhã conte com todos os jogadores, tomara que ninguém sinta nada, tomara que, de fato, não haja nenhum problema físico durante a partida de amanhã, que, aliás, vai ser duríssimo, não estou dizendo aqui que vai ser mole ou não, mas é claro que você está de olho ali no Real Madrid, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Bom, meus amigos, é o seguinte, estou postando esse vídeo agora, sete e meia da noite, dessa segunda-feira, dez e meia da noite, tem a nossa live raiz. Isso mesmo, já fiz uma pela manhã, mas a live raiz é agora à noite, aquela que vai enveredar pela madrugada com os companheiros Luiz Bittencourt, prestes a embarcar para o Marrocos, e com o Marcelo Yahoo. Então, meus amigos, se inscreva aí no canal, deixa o like nesse vídeo, e atente aí para o link que eu vou deixar na descrição e lá no topo dos comentários, que é o da 1xbet, você vai lá, acessa, digita, ali o código promocional do canal, o Fernando GQN começa a se divertir muito, teu primeiro aporte, recebe o dobro em crédito, no limite até 1.200 reais. Saudações, o Bruno Negres, até mais tarde na nossa live raiz, não esqueça de deixar o like aí, de se inscrever no canal, e participar também, deixa teu comentário aí, num espaço destinado aos mesmos. Até mais tarde, até 10h30, hoje, segunda-feira, 10h30, live raiz, saudações, o Bruno Negres.